Mano, impossível. Vocês já entenderam o nível de sobrevivência que é aqui, né? Vou rir de novo. Não tem como ficar de dia, não? Ô, monstro, monstro! Ah, é? A gente podia se... Sei lá, mano. Andar um pouco pra direita aqui e... Cadê tu, Coreia? Eu tô enterrado aqui, matando os bichos. Bora, bora, bora. É, a gente tinha só que sair daqui. Eu acho que procurar. Bom, mas também é um respawn bom mesmo, né, velho? É, então... É, procurando. Eu tô aqui, filho, no spawn. Eu tô matando uns bichos aqui, velho. Vem pra direita aqui, gente. Vem um pouquinho pra direita e pra baixo. Beleza. Conseguiu que eu trai as paradas? Aham. Eita! Ai! Atravessou, mano. Então, mas pra gente cavar pra baixo depois pra minerar quando tiver de noite. Eu saia aé a3. Aí, dá pra nós cavar aqui no meio, pô. E se tiver mais trap? Eu tô com medo de ter trap aí, pô. Ui! Mas tá cheio. Eu tô ativando elas aqui. Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou botar aqui. Eu vou fazer aqui mesmo, eu acho. Não sei pra onde a gente pode ir, pô. Mano, que p*** é essa? Tá botando um... Ó, aperta... Pega. Olha, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer uma sabaz aqui pro meio, aqui no alto. Essa é uma bista horrorosa. Não, mas é só pra gente... Tá ligado? Pô, eu fui tentar te derrubar e cai. Hum, meu coração tá batendo. Ainda bem. Eu quero subir ali. Ah, tem as quests, né? Isso é verdade. Tem, pô. Eu esqueci. Nossa, quanta coisa. Bom, se apareceu o Herobrine, ainda bem que eu sou cego, porque eu não vi, não. Ele... Então, tem mesmo. Ele aparece, tipo assim, literalmente na tua frente, eu acho. Pera aí, gente. Eu vou no banheiro, na vida real. Já volto. Então, é... Menos 5, 3. Que isso? Caiotes? Opa, rapaziada. Já entra aí, gente. Tá com tudo bonitinho, hein, cara? Entra aí e vem na sua maninada. Tá pertinho. Tá achando... Ô, 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 ô. Herobrine. Pô, guys, mas a gente não tá achando nada. Eu queria descer mais... Bem onde eu tô, eu achei bastante ferro, véi. É que eu sou... Eu não tô sabendo... Ah... Ó, o bagulho é o seguinte, rapaziada. Eu não sei como que funciona nada. Você pegou o... Você pegou o... O negócio do Gabi? Guys, deixa eu pôr tudo aqui. Eu não sei como é que pesca essa porra. Não, pescar você... Por favor, em termos de valorante. Deixa, deixa, deixa a vara aí. Quando fisgar, você puxa de novo. Tem que esperar fisgar. Então, mas fica fazendo as bolinhas? É, não, vai fazer barulho. Você vai ver fazer um barulhinho. Ah, tá. Tá, graveto. Vou pescar o Cthulhu aqui. Eita, porra. Só botar o peixe ali, não tá indo, não? Ô, vocês ouviram? Eu escutei, eu escutei. Alguém gemeu. Tá de noite, tá de noite. Fudido, véi. Não é, não é. Tem um zumbi aqui na porta. Vocês mandaram a localização pro Kaiox? Não, ele que se f*** agora. Não dá nem pra sair daqui, mano. Tem como dar zoom aqui? Não esquece. Ah, filha da p***! Ah, mano... Não, não, tem muito bicho aí fora. Nossa, é que coreano. Mano... Foi espasmo. Acontece. Nós tá numa casinha aí, ó, mano. O que é isso? Tô vendo, tô vendo. Tem uma par de bicho embaixo. Tem em cima também, cuidado aí. Mata, mata... Boa. Deixa eu ver, a gente já pegou tudo? Pegamos, né? Mano, não vem pela frente não, que tá fechado. Calma aí, preciso abrir pra você entrar. Vou abrir agora. É isso aqui? Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Pode vir, Kaiox. Vai, vai, vai. Vou te ajudar, vou te ajudar. Não, vai você. E aí, rapaziada? Mano, para de me bater com a espada. Ah, ah! Não, 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 não. Mata, mata, mata. Mata! Eu morri, acabei de morrer. Não tem nada. Mata! Pelo amor de Deus. Meu Deus! Tá, rapaziada. Desculpa aí, hein. Acho que eu trouxe os bichos com nóis. Quebrou a cama. Cai, meu filho, é capulho. Vem, se a gente morrer, a gente vai voltar lá no começo. Eu vou morrer, gente. Eu já tô no começo. Morri. Quebrou a cama. A gente perdeu simplesmente tudo que a gente fez, velho. Qual que é a coordenada? Gente, eu não sei ver a coordenada, me espera. Agora nós tá igual, hein. Agora você vai me dar uma atenção, olha pra trás. É o primeiro e o último. Eu não sei ver, mano. Você não tem olho? Não tenho. É? Opa, eu fiquei preocupado quando a senhora falou jogo de terror. Eu falei, nossa, fica parecendo um jump scare com a cara da iaia. F***, aí é traumatismo. Vou passar! Vou morrer, velho. Não consegui salvar na cama, velho. Não tem amor de novo. Não tem cama, pô. Estourou a cama. Não, não, não. Bota a cama, bota a cama, bota a cama. Que dinete, mano. Não tem como. Cama, você que tem cama só. Eita. Ae, ficou de dia. Ae, ficou de dia. Olha que beleza. Nem fui eu que dei barra time zero, não, né? Os deuses do Minecraft. Tá, agora eu preciso saber como que eu fez isso aqui. Meu Deus, um esqueleto mago. Vamos entrar aqui de novo. Não tem, né, mano? Não tem vida fácil aqui. Mais 174. Muito difícil, velho. Vamos arrumar essa bagunça agora. O que é isso? Um zumbi que minera. Opa, isso tinha uma espada de diamante, passa. Eu antes arrumou diamante, cara. Nem a gente achou. Eu achei. Ele pegou os que eu botei no baú. Olha lá, agora o Creeper já dessecou, hein? Você achou em calcamado, Coréia? Não, eu achei na superfície, numa construção que tinha. Aí, ó, tá vendo? Não tem essa de estratégia, não, de camada, fi. Não é horário pagante do time. Meu porro! De pedra? Nossa, é verdade, né, velho? Pra achar diamante, eu não consigo pegar com cinco ferros. Mano, esse bicho aqui cavando, cara. Ô, mano, não, mas o problema mesmo, ô, Gabi, foi o formato dessa escada, mano. Meu Deus! Como que não... Como que não... Olha a camada, deixa eu ver. Menos 28, ok. Cheguei a menos 28. Nossa, agora levou nosso corpo? Foi de vez nosso corpo, Caioques. Não é possível. Nossa, é padrão, é a textura. Miséria, velho? Tá com a padrão aí? Não tô com a padrão, não. Tá com a padrão também. É uma textura padrão do mod, né? Ah, tá. Mano, você não te... Aí, ô, Gabi. Não, mano. Mano, quem fez essa caverna aqui também é um gênio, né, mano? Mano, eu acho que fui eu. Eu acho que é a do coreano que vocês estão vendo, não é a minha. Tá bem feitinha. Essa caverna aqui tá uma... Eu vou subir, vou fazer tudo de novo, tá ligado? Vem na minha, pô. É por aí, é por aí. Tá tudo bem feitinha. Não, mas essa escada aqui... Ô, rapaziada, o bagulho dá... Ih, tu me fechei. Dá 20... Ô, gente! Ô, Gabi! O que foi isso? Não sei, não. Alguém falou comigo, alguém falou comigo. Eu tô ouvindo, vem aqui, me segue aqui. Me segue aqui, tô com medo. Cadê, cadê? Eu não sei, mas achei uma caverna aqui, ó. Ô, diamante. Não é diamante aquilo ali, impossível. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso, que isso? Que isso mesmo? Mata ele. Mas não mora essa... Você é louco, quantas por... Não é, viu? Fechar isso aqui. Gente, não cava aqui, hein? Tem lava. É diamante, sim. É diamante? Ah, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Ardózia. Ardózia. O que é a mãe? Puxa. É o Caiox. Puxa. Vamos andar aqui pra ver qual que é a fita. Vou pegar tudo aqui, ó. Ouro. Pô, essa caverna aqui tá meio tronco. Tá permitindo matar o Caiox? Ô, é... Dá uma... Algum tipo de alimento aí pra mim, por favor. Quer uma comida? Eu não tenho, mano. É... Não, eu ia falar isso porque o Gabi tava bem nas minhas costas. E aí, explodiu o shift. Por que você tem uma tomada do lado do seu nome? Não sei. É a sanidade, né? Você emite a eletricidade. Você tá sem sanidade mental? E um monte de psicólogo arrumando um trampo aí? Estrutizando? Ah, de novo não. De novo não. Guys, eu queria compartilhar a mina com vocês, mano. E aí? Quantas? Vamos, vamos, vamos. Quantas minas? O que que você... Você quer mais alguma coisa que possa te ajudar? Tipo, bloco? Não. Quase morri. Calma, calma. Deixa eu ver o que eu tô fazendo. Exatamente isso que tá acontecendo comigo agora. Eu tô com... Quantos corações você tem, Gabi? Onde que eu tinha morrido? Eu tinha morrido nesse buraco. Um coração, cara. Um coração. Eu tô com dois. Nós fomos nas cinco já. Que pariu. A única coisa que me fez agora é... Você tinha muito item bom ou... O que é? Aham. Eu vou pegar, tá só, viu? E aí, rapaziada? Alguém tem honrar aqui pra esse nome aqui. O resgate do soldado do Ryan. Diz isso, guys. Vou dormir. Não é possível, né? Esse jogo aqui, você tá me deixando careca já, velho. Ah, suave. Mentira, sabe? Ô, vocês comem comida japonesa, rapaziada?